Olá pessoal! Olá a todos. Sejam muito bem-vindos ao canal do Asaki Sprays & Replays. Bem-vindos a todos. Então, hoje estamos continuando a nossa jornada em Super Mario World. Hoje estaremos continuando a nossa jornada em Super Mario World. E da última vez nós paramos aqui em Vanilla Dome, onde iremos dar procedimento a nossa aventura, sempre seguindo o caminho, a rota tradicional sem ir atrás das rotas secretas. Então, nós continuamos hoje. E levando a rota tradicional, sem olhar para as passagens secretas. Então, sem mais tempo, vamos começar! Então, sem mais delongas, vamos lá! E aí, vamos lá! Isso não foi esperado, mas... aqui nós estamos agora. aqui nós podemos pegar a passagem secreta, mas... como eu disse antes, nós não estamos agora. Não estamos hoje. Nós poderíamos pegar o caminho secreto ali, mas... hoje não. Vamos começar o caminho normal. E aí, nós perdemos a Yoshi Coin, mas... perdemos a moeda do Yasha ali, mas... tudo certo. Vamos lá! Oi! Fechou, então! E aí, vamos lá! Vamos pegar a passagem secreta para desbloquear o botão vermelho. A passagem secreta para desbloquear o botão vermelho. A passagem secreta para desbloquear o botão vermelho. Vamos tentar pegar alguns deles. Agora temos que recuperar o botão vermelho. Então o poder do botão que você acabou de pressionar vai transformar os blocos vermelhos vazios em blocos vermelhos preenchidos. Seu progresso também será salvo. Vamos lá. Não quero permitir nada, mas vou tentar fazer essa game play completa sem morrer uma vez. Vamos tentar, né? Não sei se isso vai ser possível, mas... Vai que... Não quero promissar nada, mas vou tentar fazer uma corrida perfeita, digamos, sem morrer. Vamos ver se é possível. Vamos ver até onde a gente vai. Vai! Ufa, almoço! Come on, come on, come on! Let's try to grab a one-up there. Oh, no! Fazer uma visitinha na casa fantasma, casa assombrada, vamos lá! Tem alguma coisa lá pra cima, se eu não me engano. Ai, não vai sair hoje. Not today. Não sei se há alguma coisa lá. Não sei se há alguma coisa lá. Agora, vamos pegar a escaseira, para ser mais fácil para nós. Não é tão fácil. E não é tão rápido, também. Lá. 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 Com calma. Lá. A mão. Lá. Você começa a secair por algum sentido. Lembrando que eu tinha bastante velocidade para voar. Eu acho que eu tinha um impulso pra fazer o vol. Mas não é assim. Continua. Coloque. Lá. Lá. Calma. Esse é um dos meus mais favoritos níveis, que eu não gosto. Como os autoscrollers, esse é o tipo de níveis que eu não gosto muito. Muito bom que eles não colocaram esses inimigos na Super Mario Maker 2. Na verdade, muitos inimigos que eles não colocaram. É uma pena que eles não colocaram aquele crocodilo de fogo no Super Mario Maker 2. O que é possível que eles não colocaram aqui? O que é que eu estou fazendo? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora é o nosso tempo. Vamos ver. Tivemos a oportunidade para pegar o topo da linha, mas não foi possível dessa vez. É... Está difícil a gente fazer uma combinação aqui. Estou tendo um pouco tempo tentando pegar os 1-ups no jogo de bônus. Eu quase perdí o Yoshi. Passa perdido, Yoshi. Eu sabia que era algo abaixo da piscina. Ok, então Let's proceed Oh, almost there Vamos lá Ok Now The final level of this This recording No No, 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 no No, no, no Kinda risky Doing that move Especially without the cape Nothing we couldn't handle Ah, come on You gotta be joking Tade de brincadeira I 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 Time to face off the Boss Let me Let's go Ok, nice and easy I 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